Tati Zaki se exibe na câmera com roupa na virilha, quase não coube tudo. Arrasou no look. Tati Zaki estreou o clipe da música Surra Bem Dada e viralizou nas redes sociais ao mostrar o visual escolhido para as gravações. Nesta segunda-feira, 03, a funkeira impressionou com o registro dos bastidores e angariou elogios dos fãs. A funkeira surgiu com um look preto de amarrações e tudo trabalhado nos detalhes transparentes. Que evidenciou ainda mais o corpo alçarado de Tati na ocasião. Já assistiu o meu clipe hoje? Link na bio. Declarou a artista na legenda, divulgando a nova faixa para os fãs do Instagram. Já avisei que a Tati é braba, ela tá sempre arrasando nas músicas, disparou uma fã da cantora nos comentários da publicação. Ela é o verdadeiro significado da palavra perfeição, declarou um seguidor. Já estou viciada nessa música, na moral, afirmou outro internauta. Que tenso! Recentemente, a cantora Tati Zaki comentou sobre seu relacionamento com o Esfazenda Tomás Costa. Através das redes sociais, a funkeira fez um desabafo a respeito do ator e comentou de forma misteriosa, sobre as desavenças do casal. Bom dia com uns 4 quilos a menos. Homem é assim. Suga a gente e depois somos chamadas de vítimas. Malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém. Epocrisia na minha vida não tem espaço. Que ele se retrate com vocês quando acordar. Calada não ficarei mais, afirmou Tati Zaki. Não serei mais mal interpretada por conta dos outros. Farei questão de explicar o que for necessário de hoje em diante em respeito aos meus fãs. Família e amigos que sempre se preocupam. Nunca vivi de polêmicas, nunca estive em sites de fofoca, nunca precisei, contou a funkeira. Sempre foquei nos meus shows sem querer atrasar o lado de ninguém nesse mundo. Não vou mais permitir que isso aconteça. Perdão a todos. Por um momento me perdi e deixei a imaturidade falar mais alto. Mas depois desse episódio de estresse intenso e exposição sobre meus problemas de saúde. Eu prometo nunca mais permitir que isso aconteça aqui, completou a cantora. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Perdão a todos. Dostou. Perdão a todos. Obrigado.